ah meditar demorou meditar tem fechar os olhos é meditar tem que sentar certo onde está seu pé não é assim tem que ter em contato com o chão ah tá bom então vamos lá meditando só um minutinho só um minutinho Arnandes não Não dá pra meditar com o celular na mão, devorou. Claro que dá, é um olho no celular, é outro fechado. Meditação, meditação. Olha só, vamos ficar em silêncio e só ouvir a água caindo, vai. Tá bom. Só um minuto, pelo menos por alguns segundos. Tá me dando soma, Hernandes, tá acabando já. Não, pega o seu pensamento agora, o seu pensamento, tá? Pensa em coisas boas. Pode falar que eu tô pensando. Bons fluidos. Pode falar que eu tô pensando. Pensa naquilo que você mais deseja no momento. Você sabe? Pode falar. Pode, pode falar. Eu sou namorada, Hernandes. Não, coisa impossível não dá. Coisa impossível. Nós não vamos conseguir. Namorado não. Pensa em outra coisa. Vou contar uma piada legal. Sei lá, ganhar na loteria. Pode ser, pode ser alguma coisa assim. Estamos meditando, gente. Já tá acabando. Já tá acabando, eu não tenho paciência. Eu tô com o olho fechado e você com o olho aberto, né? É.